Na entrada da Câmara Municipal de Goiânia tem um jacaré na fonte, mas o território aqui é dominado por outra mascote, bem mais fofa por sinal. O olhar é de uma verdadeira diva. Ela parece até enfeite nas mesas de trabalho. Já são 11 anos roubando a atenção na Câmara Municipal, inclusive dos jornalistas. Tenho foto com ela de 2015. Éramos duas jovenzinhas. Diva foi adotada ainda filhote. Os outros irmãos que nasceram aqui foram levados por funcionários. Ela ficou reinando no local, mas às vezes tanta elegância é substituída por alguns tapinhas necessários para controlar a euforia dos fãs, digamos assim. Quem sempre é bem recebida é a Val, que cuida da limpeza. Ela chega cedinho e a gatinha logo aparece para ganhar comida. Ela me espera lá na escada, né? E todos os dias, né? Aí ela pega e me segue. Eu pego os trens para trabalhar e ela me segue, né? Aí enquanto eu estiver aqui no fundo do plenário, ela está no meu pé. Aí eu venho e coloco comida para ela, né? Quando eu termino o serviço, aí ela fica por aqui esperando os outros pessoal. Botinhos de água e ração estão em vários cantos. O cardápio da Diva é variado e bancado por alguns servidores, como a Heloísa. Eu trago um sachê todo dia de manhã, a Cidinha também traz, a Val, todo mundo cuida dela aqui. Assim como os cuidados veterinários. Teve vaquinha para castrar. Quando ela precisa de atendimento veterinário também, a gente faz vaquinha. Diva sobe na bancada do plenário. Às vezes participa de sessões. E quando está tudo vazio, é aqui que ela relaxa. E aproveita o carpete até para dar aquela fiadinha básica nas unhas. Fotos assim também são compartilhadas na rede social dela. Depois de meia hora de gravação, a Diva não está tão diva assim mais. Vocês podem observar, pelo movimento aqui do rabo, que ela está estressada. Vou tentar passar a mão para ver se ela deixa, mas... É, até que ela está boazinha, mas ela não quer mais. Está assim, muito amistosa não. Mas eu vou mostrar para vocês um lugar onde a Diva é tão querida e retrata mesmo essa importância que ela tem aqui na Câmara. É uma sala onde ela foi retratada. A gente vai entrar aqui agora. É a sala do cerimonial. A Diva está bem ali em cima, em um retrato, inclusive com um colar. E ela enfeita essa sala aqui. E ela sempre trabalha também com muita gente aqui. Fica nas mesas. Você estava me contando antes, né? Como é que é a rotina dela aqui na sala com vocês? A Diva já está aqui já há muitos anos, né? Desde, não consigo nem lembrar, talvez coisa de uns 10 anos já. E ela circula pela casa. Ela adota algumas pessoas para poder ficar mais, mas todo lugar tem um pratinho para ela de comida. Ela é da casa. E o clima no trabalho, com a presença dela aqui, muda? Às vezes você está num dia mais estressado, olha para a Diva, muda a situação. Com certeza, né? Deixa o ambiente um pouco mais leve. Ainda mais aqui, que às vezes tem as tensões. Então, ter um animalzinho assim perto é sempre bom. Marcelo também é um dos amigos da Diva. Ele acha que os animais transformam para melhor qualquer ambiente de trabalho. Todo mundo fica até, brinca com ela, já distrai, né? Quando ela entra aqui, sobe nas mesas, a gente brinca com ela. É bom demais. A gente está tendo até uns brinquedinhos, a gente fica brincando, a gente coloca ração para ela ali. É bom, descontrai, né? A Heloísa é uma das principais incentivadoras de iniciativas como essa, de ter um bichinho no local de trabalho. Diva é chamada por ela até de filha. Trabalhar com a Diva deixa tudo mais leve. Às vezes a gente sai de uma sessão mais pesada, né? Acompanhando trabalhos, mais discussões, muito pesadas. E ela está sempre ali, né? Deitadinha com aquela carinha fofa, querendo só um carinho, querendo comida, né? E, nossa, ajuda demais. É um ambiente muito diferente com ela aqui. E já que estamos num espaço democrático, gata e cachorros precisam controlar os instintos. E aqui tem mais dois recém-chegados. Doguinhos, que ao ver a Diva esparramada no carpete do plenário, também vieram em busca de um espacinho. Esperamos que seja o começo de mais uma história de adoção de novos mascotes para contarmos em breve. Balu. Agora, a história mesmo rende é com os posts do Balu. Ele nem precisa de uma rede social só dele, porque as aparições já são parte do conteúdo postado pelo governador Ronaldo Caiado. O Golden está em praticamente todos os eventos, recepcionando os convidados. Num dos últimos, recebeu até sugestão da embaixadora da Finlândia para se tornar secretário de bem-estar. Mas Balu tem muitas outras tarefas no governo, como por exemplo, compartilhar e comemorar notícias boas. E além de acompanhar tudo o que acontece no palácio, ele também tem que cuidar para que a outra mascote, a Nick, não durma em serviço durante as reuniões. Deixa que eu acordo ela. Não deu não. Alguém chama o bombeiro. É, Balu. Mais uma para você cuidar. Assim como faz tão bem até com a imprensa. Olha eu e ele aí numa coletiva em 2020, realizada no Jardim do Palácio. Morri de amor mesmo. Sentimento de quase todos que são recebidos por ele. Não há dúvidas de que a presença de um animal troca caras carrancudas por sorrisos e substitui vozes bravas por aquela tipo, a coisinha mais linda. São vozes assim que se tem ouvido constantemente na Assembleia Legislativa de Goiás, desde que João Peixotinho foi adotado no mês de agosto. Ele agora está em horário de expediente na Lego. O presidente saiu para um compromisso e ele ficou fazendo sala. Gustavo foi o escolhido da tarde para um contato mais próximo. Ele está sempre junto com a gente, acompanhando as agendas e tudo. A gente está bem próximo dele, cuida bastante. Então, ele gosta bastante disso aí. Na entrada da presidência, ficam a cama, a comida, a água. Nos intervalos de folga, é aqui que João fica relaxando com um dos brinquedos. Todos foram mimos que ganhou desde que ele foi nomeado um servidor. Quer dizer, para alguns é bem mais que isso. Agora é o neto, né? Esse é o nono neto. Eu tenho oito mais um agora. João Peixotinho foi adotado pelo filho do Sr. Tchão, o Bruno Peixoto, o atual presidente da Lego, para ser o mascote da casa. A história dele no lugar começou de uma forma bem triste, jogado no canteiro de obras quando era um filhotinho. A Assembleia ainda estava sendo construída na época. Ele cresceu, dominou o pedaço, mas era um pouco arredio. Para integrar a equipe e para ficar mais preparado para tomar posse do cargo, foi treinado por outro peixoto, um dos seguranças da presidência. O primeiro foi o trabalho dele é começar a acostumar em ambientes fechados, com várias pessoas, não ficar assustado. Tanto é que você vê que tem reportagem dele em palco, essas coisas, tudo, porque ele já se sente à vontade. Mas é um animal, que tem as suas limitações. Então, não é porque ele é de boa com todo mundo, entendeu? Que ele vai, de repente, ficar tranquilo com qualquer pessoa. Mas 90% das pessoas aqui, ele senta, ele brinca, de repente ele vira, sai andando, vai com a pessoa, sobe em cima, deita. Então, ele acabou se socializando com tudo. Andar de elevador, foi um trabalho que eu tive que fazer. A guia, porque ele nunca tinha usado. Então, assim, ele entende agora que a guia, que quem está com ela é carinho, é atenção, ela é velha para fazer alguma coisa que gosta. O treinamento deu tão certo que João exerce bem, até demais, o novo papel de interagir. Às vezes desconfiado no começo, mas depois se joga na amizade com quem acabou de chegar. Ambientes políticos, geralmente, são sérios, tem muita espera. E aí, é onde tem o papel especial, extremamente competente, de um servidor como esse aqui, ó. O João vem para fazer a espera ser mais leve, mais divertida. E no começo, ele pode até parecer, assim, um pouco retraído. Mas depois de um tempo, olha só a folga, gente. E é muito divertido brincar com ele aqui, não é? Não é? Não é? E mesmo com essa fofura toda, ele não perde o instinto de guardião. Eu trabalhei aqui à noite um tempo, então à noite a gente ficava aqui, né? Ele fica com segurança, né, também, né? Porque ele late mesmo, sem dó. Chegou aqui na porta, foi desconhecido, ele fica bravo também. Durante o dia, ele também participa das sessões no plenário. E vocês podem ter certeza que eu vou intensificar os trabalhos para a proteção dos animais. Ai, cansei por hoje. Nas redes sociais, tem a rotina compartilhada ao lado de autoridades. Pessoal, nessa semana, a educação foi prioridade aqui na Lego. Até o ministro e o governador vieram participar. Olha só quanta gente importante. Vou ficar por aqui para prestigiar. Agora, ele segue de elevador. Vai cumprimentar e ganhar carinho das pessoas no saguão, por onde entram todos que chegam. No momento de correria na casa, a gente encontra com ele. Dois minutinhos que a gente para e brinca com ele, a gente desestressa um pouquinho da nossa correria de trabalho na casa, né? E aí dá esse carinho para esse jovem, mais jovem e novo assessor parlamentar da casa, né? E é toda essa tranquilidade que vocês estão vendo aí, né? Ele brinca, ele deixa a gente chegar próximo, né? E dá aquela relaxada, né? O contato com o animal é muito bom, né? Se num ambiente político, um doguinho é capaz de trazer tanto bem-estar, imagina o que muitos outros podem fazer sendo adotados. Em empresas, outros órgãos públicos. É uma iniciativa que tem em Goiás, mas a torcida é que seja em todo o país. Fico feliz demais com o carinho de vocês. Obrigado por tudo, meus amiguinhos. Fico feliz demais com o carinho de vocês.